Rocket Knight Adventures é um jogo de Mega Drive, criado pela lendária Konami, num dos seus melhores momentos. E ela nos brindou com esse mascote muito carismático. Rocket Knight Adventures saiu só para Mega Drive, mas aliás, todos os jogos desse mascote são diferentes em relação a Mega Drive e Super Nintendo. Pois como ainda rolava aquela parada de exclusividade para você fazer jogos para o sistema da Nintendo, a Konami decidiu fazer jogos diferentes para esses sistemas, e quem saiu ganhando foi a gente. Mas no vídeo de hoje nós vamos falar de Rocket Knight Adventures, o primeiro jogo de Sparkster, esse gambazinho simpático. Nós vamos saber como que foi a criação do jogo, como que foi a criação do personagem, tudo que rolou no desenvolvimento de Rocket Knight Adventures. E vai ser agora, então, bora! Se você pensar no marzupial como mascote de um jogo de plataforma, o mais provável é que Crash Bandicoot venha à sua mente. Mas muito antes do marzupial da Nori Dog despontar no primeiro Playstation, outros mascotes do gênero ganharam as telas dos jogos. Um exemplo é Sparkster, um simpático gambá que chegaria ao Mega Drive em 1993, no jogo Rocket Knight Adventures, cujo desenvolvimento vamos conhecer nesse vídeo. A Konami nos anos 90 e a febre dos mascotes. A década de 80 foi um período de ascensão para a Konami, desenvolvedora cuja história já foi abordada num vídeo aqui no canal. A empresa emplacou vários sucessos nos arcades, que acabaram se tornando séries e marcos do gênero. Basta pensar em Contra, um Running Gun lançado em 1987, ou no Shumamp Gradius, lançado dois anos antes. Para fechar a década com chave de ouro, a Konami lançou ainda a Teenage Mutant Ninja Turtles, o famoso beat'em up das tartarugas ninja, e seu inovador gabinete para quatro jogadores. Se tornando também um marco nos brigas de rua. Com todo esse sucesso nos arcades, e numa época em que os consoles domésticos ganhavam popularidade, não é de se espantar que a desenvolvedora investisse também nesse setor do mercado de games. Nesse sentido, os esforços da Konami foram notáveis, sobretudo no Famicom, ou NES, o console de 8-bit da Nintendo, que é um dos maiores símbolos da terceira geração de videogames. Nesse console icônico, além de portes de alguns dos seus sucessos de arcade, a Konami iniciou franquias clássicas, como Castlevania, cujo primeiro jogo saiu em 1986. E Metal Gear, cujo gameplay inovador, deu as caras pela primeira vez em 1987. Foi com essa bagagem, e nesse ritmo de produção de jogos, e ascensão da sua marca, que a Konami chegou ao fim da década de 90. Quando despontava na quarta geração de consoles, dominada pelos consoles de 16-bits da Sega e da Nintendo. Respectivamente Mega Drive e Super Nintendo. Como desenvolver jogos para um console da Nintendo, já era uma prática corrente desde a geração anterior, a Konami continuou fazendo isso no Super Nintendo. Lançando continuações de suas maiores franquias, e bons portes dos seus jogos de arcade. Além de games inteiramente novos. Porém, a Sega e seu Mega Drive, ganhavam espaço nessa nova geração. E ignorar esse console, era se privar de uma grande possibilidade de lucro. Assim, a Konami passou a produzir jogos também para esse console. Começando por um port de Sunset Riders, lançado em 1992. Contudo, se a quarta geração foi marcada pelo Mega Drive e pelo Super Nintendo. Também é verdade dizer, que ela foi marcada pelos mascotes das desenvolvedoras desses consoles. Enquanto a Nintendo já tinha Mario desde a década de 80. A Sega se viu obrigada a criar um novo mascote. Para promover tanto a marca da empresa, como uma franquia de jogos específico. Assim nasceria Sonic. O ouriço azul, que seria uma das marcas daquela década e dos games em geral. Com a popularidade já estabelecida de Mario. E o sucesso da novidade Sonic. Aconteceu o que costuma rolar com muito do que se torna sucesso no mundo dos games. Acaba virando tendência. Várias desenvolvedoras tentaram emplacar mascotes. Com maior ou menor êxito. Ao longo de toda a década de 90. Basta pensar em Ristar, Bubsy, Jax, Croc e o próprio Crash Bandicoot. Entre vários outros. A Konami não quis ficar de fora. E também tentou um mascote. E fez isso num game para Mega Drive. O memorável Sparkster estrelaria Rocket Knight Adventures. Produzindo Rocket Knight Adventures. A tarefa de criar o mascote caiu nas mãos do artista e designer gráfico. E o sushi Takano. E se a cega inovou com o ouriço azul. Ele foi buscar inspiração num dos marzupiais mais conhecidos. Ainda que não muito populares. Os gambás. Takano partiu do gambá marrom. E suavizou os traços do animal. Num estilo cartunesco. Além de lhe dar uma armadura de cavaleiro. Sparkster estava quase pronto para a batalha. Mas o seu game precisaria de alguns diferenciais. Se por um lado parecia uma boa ideia embarcar na onda dos mascotes. Por outro lado a própria saturação dos bichinhos em jogos de plataforma. Fazia com que qualquer projeto nesses moldes. Parecesse apenas mais do mesmo. Um jogo que não se sobressaria sobre os demais. Daí a necessidade desses diferenciais. Para lidar com todos esses problemas. A Konami escalou ninguém menos que Nobuya Nakazato. Diretor recém saído do desenvolvimento de Contra 3. Alien Wars. A ideia de Nakazato era inovar no próprio gameplay. Buscando recursos diversos para adicionar as fases. Evitando a mesmice de muitos side-scrollings de plataforma. Além de mesclar segmentos inteiros com mecânicas de outros gêneros de jogo. O cenário também deveria se valer de uma temática não tão comum na época. Uma mistura de fantasia medieval com steampunk. Que apareceria antes de tudo no próprio personagem principal. Sparkster usaria uma armadura de alta tecnologia. Cujos traços lembrariam a de um cavaleiro medieval. E seria adotada de um jetpack com foguetes propulsores. A ideia de juntar coisas tão diferentes. Como uma armadura de traços medievais. E uma mochila a jato. Parecia bem estranha. Mas o trabalho de arte de Yasushi Takano. Deu conta de mesclar elementos tão diferentes. De maneira harmônica. Num mesmo personagem. E o mesmo pode ser dito dos cenários. Para Nakazato. O jogo. Além de se diferenciar do turbilhão de mascotes dos games de plataforma. Por sua inovação. Também deveria se destacar pela sua qualidade. E isso deveria atingir todos os aspectos do game. E isso colocava uma responsabilidade ainda maior. Nos ombros de Yasushi Takano. E isso enquanto designer gráfico. A sua arte tanto para os sprites. Como para os cenários. Deveria tentar tirar o máximo do hardware do Mega Drive. Mas além do visual. O jogador percebe logo de cara. A qualidade em outro aspecto. Que fica óbvio em qualquer game. A jogabilidade. Nakazato queria conseguir um modo muito particular. Que o Sonic já fizera. Uma jogabilidade simples. Fluida e veloz. Para isso. Ao controlar Sparkster. O jogador se valeria apenas de dois comandos. Além do direcional. Atacar e saltar. Mas a partir deles. Executaria movimentos diversos. Interagindo com as plataformas dos cenários. Podendo por exemplo. Se pendurar pela cauda em plataformas menos espessas. Os ataques seriam executados. Usando uma espada que lançava uma proteção. Que lembrava um bumerangue. Alcançando uma curta distância. Assim com ataques rápidos. Se poderia evitar a aproximação de inimigos. E haveria também os foguetes propulsores. Ao segurar o botão de ataque. Uma barra de energia começaria a se encher. Com ela completa. O jogador poderia soltar o botão. E obter um ataque giratório. Mas se tivesse segurando uma direção qualquer. Ao soltar o ataque. Sparkster se lançaria com seus foguetes. Nessa direção indicada. Que incluía as diagonais. Totalizando oito possibilidades. Essa propulsão dos foguetes. Poderia ser utilizada. Tanto para atacar. Como para interagir com o cenário. E alcançar pontos diversos da base. Garantindo o progresso do jogador. Além de conferir ao mascote. A velocidade que a SEGA gostava de propagandear. Nos jogos do seu console de 16 bits. O nome Rocket no título do game. Não era algo aleatório. Mas as inovações de jogabilidade. Não paravam por aí. A primeira fase como de costume no gênero. Além de iniciar a ação. Demonstrava ao jogador. Os elementos básicos da mecânica. Num trecho com plataformas. Porém depois de derrotar um miniboss. A coisa se alteraria. Após cair numa cachoeira. Sparkster colocaria seus óculos de proteção. E usaria seus foguetes. Para voar no modo contínuo sobre um rio. Enquanto usava a proteção da sua espada. Para atingir inimigos a distância. Ou seja na prática. O jogo de súbito. Se tornavam Shumamp. Era a mesma mecânica. De alguns jogos de navinha. E de algumas franquias deles em específico. Como o Gradius da própria Konami. Após mais um miniboss. O jogador chegaria a um castelo em chamas. Onde a mecânica voltaria a ser de plataforma. E o jogador acabaria por enfrentar. O verdadeiro boss da fase. Antes de passar para a seguinte. A semelhança com Gradius. Os minichefes. E a própria alternância. Entre mecânicas de jogo. Não era aleatória. Mas sim um padrão estabelecido no desenvolvimento do jogo. Cada fase teria três áreas diferentes. Alternando entre as mecânicas de plataforma. E em algum momento de gameplay diferente. Mas baseado em algo já testado e aprovado. Em jogos próprios anteriormente. Havia inclusive uma batalha. Em que Sparkster. E seu rival Axel Gear. Se enfrentariam controlando robôs gigantes. Que massa né? Mas quem é esse tal de Axel Gear. Com um gameplay e um visual tão interessante. O jogo também teria que ter um enredo a altura. E ela se passaria no mundo de Elhorn. Onde no passado. Um herói chamado Zephyrus. Teve que se defender da invasão de malfeitores suínos. A bordo da Pig Star. Uma nave poderosa. Capaz de devastar mundos. Uma clara referência a Death Star. A estrela da morte da primeira trilogia de Star Wars. No final dos anos 90. Referência aos filmes da franquia. Era o Moeda Corrente. Zephyrus e seus aliados. Teriam conseguido vencer os porcos. E aprisionar a Pig Star. Isso com um selo mágico. Após a guerra. Esse herói. Teria fundado um reino. Com seu nome. Onde seus descendentes. Seriam a família real. E os guardiões da chave do selo mágico. O que fariam com a ajuda. De um grupo especial de cavaleiros. Formados para a tarefa. Os Rocket Knights. Munidos com suas espadas místicas. E foguetes propulsores. No presente. O nosso Sparkster. É um desses cavaleiros. E acaba assumindo a liderança do grupo. Depois que seu mestre. É assassinado por Axel Gear. Um Rocket Knight corrupto. Que se torna o seu grande rival. Algo que eu já falei antes né. O Império dos Porcos. Volta a atacar o reino de Zephyrus. Enquanto Axel Gear. Aliado aos inimigos. Sequestra a princesa do reino. Visando conseguir a chave do selo. Assim Sparkster parte para frustrar os planos dos vilões. É. É sim mais uma história daquelas que envolvem salvar a donzela em perigo. Como tantas outras nos games da época. Porém mais elaborada. E com um desenvolvimento enriquecido ao longo da jogatina. Toda essa narrativa. É contada não só por cutscenes. Como pelos próprios cenários. O trabalho artístico. De Asushi Takano. Não era só deixar os cenários bonitos. Mas incluir elementos de narrativa neles. Como o castelo sitiado ao fundo que vemos na primeira fase. Além de garantir uma sensação de progressão. Com as alterações de ambientes. Que experimentamos ao longo das fases do game. E mesclar o cenário ao próprio gameplay. Incluindo em vários trechos. Elementos como reflexos. Que ajudam o jogador a se orientar. Alternância de mecânicas entre as camadas do cenário. E outras inserções entre cenários e mecânicas de jogo. Que ajudam a cumprir a meta estabelecida por Nakasato. De inovar na alternância de gameplay entre as fases. Todos esses cenários e as batalhas. Que se desenrolariam neles. Pediam uma boa trilha sonora para completar a ambientação. E a Konami contava com bons compositores para isso. Basta citar Akira Yamaoka. Responsável pela trilha sonora de Silent Hill. E Mitiro Yamane. Compositora das músicas de Castlevania. Para você perceber como a trilha sonora de Rocket Knight Adventures. Ficou em boas mãos. E conseguiu um bom resultado. Assim como o jogo em geral. Lançado em 1993. Rocket Knight Adventures. Chegou como um dos jogos com o melhor visual no Mega Drive. Além de ter uma jogabilidade divertida e competente. E um bom nível de desafio. Que se altera um pouco na versão americana do game. Que conta com níveis de dificuldades mais altos. Acessíveis apenas através de cheats. Nas versões europeia e japonesa. Outra diferença. Fica por conta da animação inicial. Diferenciada da versão nipônica. Mas no geral. O game teve uma recepção razoavelmente boa. No seu lançamento nas três localidades. Legado. Uma versão do jogo para Super Nintendo. Chegou a ser planejada. Mas nunca viu a luz do dia. Porém um spin-off. Chamado Sparkster. Seria lançado no ano seguinte para o Super Nintendo. Enquanto o Mega Drive. Receberia uma sequência. Sparkster. Rocket Knight Adventures 2. Ambos os jogos. Foram desenvolvidos ao mesmo tempo. E por terem artes e capas parecidíssimas. Costumam ser confundidos. Mas são games totalmente diferentes. Houve ainda um game de 2010. Chamado Rocket Knight. Desenvolvido pela britânica Climax Group. E distribuído pela Konami para PC. Playstation 3 e Xbox 360. Também no Reino Unido. Surgiu uma história em quadrinhos. Baseada no game. A HQ foi escrita por Nigel Kitchin. E fez parte da revista Sonic the Comic. Porém. Tanto o jogo de estreia. Como os outros da série. Apesar da boa recepção inicial. E da qualidade e beleza dos jogos. Acabaram não alcançando o mainstream dos jogos da geração. E se você perguntar a alguém que jogou no Mega Drive. Na década de 90. Sobre os grandes títulos do console. Muito provavelmente você ouvirá sobre Sonic. Golden Axe. Street of Rage. E outros games famosos. Porém. É um pouco mais raro que alguém cite Rocket Knight Adventures. As razões para isso não são muito precisas. Talvez o jogo tenha saído numa época. Em que muitos clássicos e mascotes. Estavam sendo lançados. E um mercado tão saturado. Simplesmente não tinha lugar. Para que tanto jogos bons. Se destacassem igualmente. O que podemos afirmar com certeza. É que não foi por falta de qualidade. Que esse game não conseguiu um sucesso maior na época. E ainda hoje. Ele é divertidíssimo. Um jogo que não fez tanto sucesso na época. Mas que hoje. É considerado. Um dos melhores jogos de Mega Drive. E é claro que eu estou falando. De Rocket Knight Adventures. Eu conheci Sparkster no Super Nintendo. Eu já tinha visto Rocket Knight Adventures. Rodando no Mega Drive. Mas não sabia que eram jogos diferentes. E ainda para confundir. Rocket Knight Adventures 2. Tinha a mesma capa de Sparkster. Do Super Nintendo. Então jogos do Super Nintendo e Mega Drive. Com a mesma capa. Mas sendo jogos diferentes. Dava para confundir tudo. Mas eu quero saber de você. Qual a sua história com Rocket Knight Adventures. Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. Ah e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitori Sui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu posto foto de itens. Que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitori Sui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.